O Vila Nova acertou mais duas contratações para o brasileiro Série B. Volante Jairo, de 24 anos, que jogou o último paulistão pelo Mirassol, e o atacante Jajá, que também tem 24 anos. O jogador estava na Cabo Friense do Rio de Janeiro. Antes passou por vários clubes, como Bahia e Cruzeiro. Enquanto os novos contratados não chegam, o Vila se arruma para pegar a Ponte Preta, sexta-feira, no Serra Dourada. Afinal, na estreia contra o Vitória, foram muitos erros. Nós estamos pecando, sim. Nós, no dia a dia, a gente conversa bastante. Acho que não só o pessoal da frente, né? Quem também vem de trás, às vezes tem a oportunidade de fazer, não está fazendo. Te falo por mim também, que contra o Goiás eu tive uma chance, acabei não fazendo. Outros jogadores que vieram de trás também não conseguiam fazer. Então, às vezes o pessoal fala só no ataque, só no ataque, mas às vezes o pessoal do ataque consegue proporcionar para quem está vindo de trás para finalizar e a gente também não está acabando pecando nesse aspecto da finalização. Então, o técnico Heron Ferreira promoveu mudanças. Sai Benhur machucado, entra o lateral esquerdo, Jorge Henrique. Assim, a Derlima volta para a zaga. E no meio campo, Pereira, que foi mal contra o Vitória, sai para a entrada de Luiz Fernando, que ao contrário do companheiro, agradou em Salvador. Então, acho que a minha estreia foi boa. Acho que pude ajudar da melhor maneira possível. Como eu falei, o resultado não veio. Agora, trabalhar firme durante a semana, que diante da ponta de presente, posso conquistar os três pontos. Olha, eu acho que eu posso ajudar, junto com os meus companheiros, dentro de campo, lutando, dando raça para a equipe. Eu acho que isso pode ser fundamental para que a gente possa conquistar o nosso objetivo, que é subparceriar.